E Cabo Verde acolhe pela primeira vez a reunião anual da Rede de Laboratórios Regionais da CDAO. O terceiro encontro anual vai avaliar o sistema de gestão da qualidade dos laboratórios de referência e discutir o atual estado de vigilância genómica dos agentes patogénicos. A Organização Oeste Africana da Saúde é constituída por 15 países membros da CDAO. Anualmente, reúnem-se para analisar as questões sanitárias que afetam a comunidade. A terceira reunião da Rede de Laboratórios Regionais é realizada pela primeira vez em Cabo Verde e visa avaliar o nível da implementação do roteiro regional sobre a resistência antimicrobiana e verificar a atual situação da vigilância genómica na região da África Ocidental. No quadro das atividades a nível regional, foi posto em prática um programa de reforço das capacidades laboratoriais, ou seja, ajudar a que os países tenham a máxima capacidade possível para que possam resolver todos os problemas de saúde pública. Hoje fizemos a terceira reunião desta rede para se fazer o balanço do que se fez durante um ano. O ateliê acontece durante três dias na praia e será disponibilizada uma plataforma para acompanhar os resultados do encontro e da execução do plano estratégico do laboratório regional. No final do ateliê, pretendemos anejar três resultados. O primeiro é saber qual é o nosso dispositivo regional de vigilância antimicrobiana na África Ocidental e o que é preciso fazer para sua melhoria. O segundo resultado é o sistema de qualidade destes laboratórios, analisar os progressos registrados e o que se pode fazer para maximizar as potencialidades. O terceiro e último resultado é saber o que se poderá fazer de facto na sua região e analisar os desafios e a melhor forma de os superar no futuro. Quais são os desafios e como melhorar no futuro? A reunião da rede de laboratórios é realizada numa altura em que todos são chamados a reforçar a segurança sanitária, inclusive Cabo Verde, que tem dado alguns avanços no setor da saúde. Cabo Verde está à altura de receber um evento dessa natureza, segundo porque Cabo Verde, do ponto de vista sanitário, tem experimentado ganhos importantes e esse é um sinal de reconhecimento que estamos em condições técnicas e de outra natureza de acolher grandes eventos. A reunião realizada no país é financiada pela própria organização e pelos parceiros.